No vídeo de hoje eu vou mostrar Kinder Ovo Surpresa do Transformers Se você está chegando agora aqui no meu canal, aproveita para se inscrever aqui e assistir outros vídeos Se você quiser assistir os Ovinhos Surpresas do Ben 10, clique aqui Ou os Kinder Ovo Surpresas do My Little Pony, clique aqui Bom, vou abrir para mostrar para vocês Vem ovo de chocolate ao leite com branco Quer produção? Vem a coleção de robôs articulados E o que veio é esse aqui Vou montar Olha que bonitinho, gente Chocolate Vem a coleção E o bonequinho que veio é esse Vou montar E ficou assim Por enquanto não veio repetido Vem o ovinho de chocolate Vem o ovinho de chocolate A coleção E o bonequinho que veio é esse Vou montar Último e eu espero que não venha repetido Vem o chocolate E aí Uh, não veio repetido Vem a coleção E esse é o bonequinho que veio Vou montar aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, essa é a coleção do Kinder Ovo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Clique em gostei Para me incentivar Se inscreve aqui no canal Para não perder nenhum vídeo Adicione esse vídeo nos favoritos E até o próximo E aí 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 E aí